Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar dois modelos incríveis para o dia dos avós no modelo caixa box café da manhã. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e assiste o vídeo aí até o final. Dia 26 de julho se comemora o dia dos avós e é claro que eu não poderia deixar passar em branco essa data comemorativa. Eu decidi trazer algumas inspirações para vocês, como lembrancinhas para o dia dos avós, eu decidi personalizar corações de acetato, utilizando sisal, mini balão metalizado e também flores sempre viva. As artes para o dia dos avós eu estou vendendo o combo com as artes personalizadas, vou deixar na descrição do vídeo meus amores o número do whatsapp, é só entrar em contato que eu passo todas as informações. Cestas e caixas de café da manhã é uma ótima opção para vender no dia dos avós, então eu vou te ensinar dois modelos aqui bem fáceis de fazer. Vamos utilizar como base essa caixa MDF crua com tampa e antes que você me pergunte as medidas, vou deixar na descrição do vídeo aqui os fornecedores para vocês tirarem todas as dúvidas e verem todas as informações. Também vou precisar de uma caixa craft com alça, é claro que não poderia faltar a palha crua para colocar no fundo dessas duas bases. Vamos precisar também de saquinhos de pipoca, cookies da sua preferência, bolinhos também, estou utilizando esses da Balduco, sachês de caputino. Na opção de café da manhã para o dia dos avós eu indico que vocês comprem pães de boa qualidade e eu estou utilizando pão doce, pães de queijo, pães de batata com queijo também. E antes que você me pergunte, Vi vai todos esses pães dentro do presente? É claro que não meus amores. Aqui eu vou pegar o valor que eu paguei nos pães e vou dividir por unidade para saber quanto custou cada pãozinho ali dentro do pacote, tá bom? Fica como dica para você. E também é claro que não poderia faltar uma fruta, estou utilizando uvas verdes. Utilize sempre produtos de qualidade e use sempre sua criatividade. E por falar em criatividade, meus amores, olha só que lindo que ficou essa arte para o dia dos avós que o meu irmão elaborou. Tem mais de 15 artes diferenciadas para essa data comemorativa. Tem também só para avó, só para o vovô. E fica aí depois na descrição do vídeo para vocês o meu número do WhatsApp caso você tenha interesse em comprar esse combo com as artes. Imprimi em papel fotográfico e depois fui recortando com bastante cuidado o coração para dar um acabamento bem bonito. E esse coração, meus amores, vocês podem personalizar também baldinhos de pipoca. Não é só os corações de acetato. Pode utilizar como bilhetinho também para escrever na parte de trás, deixar um recadinho. E o próximo passo é dobrar o saquinho de pipoca para ele ficar parecendo um saquinho de pão. Bom, eu estou utilizando esse menorzinho, mas você pode utilizar o tamanho que você desejar. E você encontra em casas de festas também este modelinho de saquinho de pipoca. Ele é bem baratinho, mas vou deixar também na descrição do vídeo o fornecedor pela internet caso você não encontre. Eu precisei dobrar somente duas vezes, ficou deste jeito. E também como opção para você, caso você não encontre o saquinho de pipoca, você pode utilizar saquinho celofane com também ali uma cordinha bem bonitinha. Estou utilizando o sisal. Coloquei ali o pão doce no saquinho e também coloquei o pãozinho de batata com queijo no outro saquinho. Observe que eu vou montar este modelo para um casal de avós. Então tem dois põezinhos ali de cada, um para cada um e ficou uma gracinha, não é mesmo? Eu achei interessante acrescentar sucos nesse modelo de presente que eu vim ensinar para vocês. Então fui buscar na geladeira da loja esse suquinho natural de laranja e também vou utilizar esse iogurte da Vigor Grego, que é uma delícia, meus amores. Não sei se vocês já provaram, mas fica lindo dentro dos presentes e é uma excelente opção para vocês incluírem nos presentes. Também peguei uma barrinha de Kit Kat, porque tem avós que amam chocolates e tem avós que tem diabetes, então tomem cuidado com isso. Uma excelente opção para essas pessoas, é claro que são as cestas e as caixas box de café da manhã. Aqui eu coloquei palha crua no fundo das caixas, da caixa MDF e da caixa craft com alça. Observe que vamos começar montando o modelinho da caixa MDF primeiro. Você vai me perguntar, Vi, este modelo é cesta de café da manhã? Não é, meus amores, cesta de café da manhã, é uma box de café da manhã, é uma caixa. Quando você vai comprar o produto base nas redes sociais, ou seja, no seu fornecedor, você chega perguntando como caixa MDF, não é mesmo? Então você tem que vender também como caixa para o seu cliente. Observe que o meu ursinho que está ali dentro da cestinha, ele está dentro de uma cesta realmente. Se eu fosse montar na cesta, seria uma cesta de café da manhã, mas se eu estou montando numa caixa, é uma caixa de café da manhã. Você não concorda comigo? Estou ensinando para vocês a montarem caixas de café da manhã e o nome de caixa em inglês é box. Então fica uma coisa mais chique, meu bem. Então fala aí para o seu cliente que você está vendendo uma box de café da manhã e não uma cesta. Se você quiser montar este modelinho na cesta, aí sim você pode vender como cesta de café da manhã. Se você acha que isso não faz sentido, espere só até o seu cliente questionar com você referente a isso, meus amores, já aconteceu na minha empresa. Eu vender caixa falando que era cesta e o meu cliente depois questionar falando, cadê a cesta, moça? Pois é, então para evitar esses acontecimentos, faça da maneira correta, dê o nome correto para o seu presente e você não vai se arrepender. Neste modelo eu coloquei os pães, coloquei os sucos, as uvas verdes e também coloquei cappuccino. Mas você observou que eu fui adaptando para ver qual ficaria a melhor opção neste primeiro modelo. E para poder personalizar, deixar aí com aspecto para o dia dos avós, é claro que não pode faltar a personalização, meus amores. Então você pode fazer fotos polaroides, vocês podem colocar tags do dia dos avós. Eu vou utilizar aqui a arte que o meu irmão fez para mim com muito amor e carinho. Já deixei ele separado, mas antes decidi montar a caixa craft com alça. Vou utilizar ali dentro da caixa um saquinho com pães de queijo, vou colocar também um saquinho com uvas. Poderia também ser outras frutas, eu gosto muito de utilizar uva e morango ou kiwi e morango, frutas que combinem as cores. Principalmente o vermelho, ele chama muita atenção dentro do presente. Poderia também ser uva verde e maçã vermelha, fica incrível. Vou utilizar também alguns bolinhos e vou adaptando ali o presente e já já mostro para vocês o resultado. Se tudo o que você não viu, tem coisas que eu quero saber. O que você não quer saber, o que você quer saber. O que você quer saber, o que você quer saber. Aqui meus amores, observe que ficou um vão nessa parte da caixa. Eu achei interessante colocar o coração de acetato com bombons ali dentro da caixinha. Com cuidado, eu consegui encaixar ele dentro do presente. E você observe que tem uma caixinha ali de micro LED fada. Sim, meus amores, é porque este coração ele acende a luz, viu? Eu fiz ele também com luz. Foi muito fácil de fazer. E ficou assim o resultado. Olha só que incrível o que ficou. Também dá para fazer em outros temas para vender no dia a dia. Fica como dica para vocês aqui no canal. Montamos dois modelos incríveis para essa data comemorativa. O que vocês acharam? Para dar acabamento neste presente, só ficou faltando o saco, celofone e laço. Eu não filmei aqui para vocês, eu embalando os presentes. Porque eu precisei registrar as fotos deste modelo incrível para o meu catálogo de dia dos avós. Mas vou deixar na descrição do vídeo todos os fornecedores do lacinho decisal, as caixas. Também vou deixar aqui o WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo. Caso vocês queiram comprar o combo com as artes para o dia dos avós. Então fiquem tranquilos e tranquilas. E já deixei os fornecedores aqui na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, principalmente se inscreva no canal para me ajudar. Comenta aqui o que vocês mais gostaram, que eu vou ficar muito feliz de responder. Espero que fiquem todos com Deus. Lembrando que tudo é possível àquele que crê. Um grande beijo, Davi. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.